salve amigos do canal tudo bem com vocês eu me chamo DJ Cleverson e neste vídeo trago mais uma dica bacana para o nosso virtual DJ galera olha aí o nosso virtual DJ e hoje eu trago uma dica sobre os nobs tá bom os nobs de grave médio e agudo galera é isso aí galerinha para você habilitar e desabilitar os nobs com um clique só grave médio e agudo tá bom então gosta desse tipo de vídeo já sabe deixa aquele like inscreva-se no canal DJ para receber dicas do virtual DJ vamos para o tutorial tá bom é isso aí galerinha estamos aqui com o nosso virtual DJ aberto olha aí pessoal e a dica de hoje é bem simples bem rápida galera para você habilitar o grave médio agudo você que toca no PC tá bom faz os seus sets mixados tá bom no PC isso daqui é uma mão na roda como um clique com o mouse tá bom com o botão da direita você vai habilitar e desabilitar médio grave e os agudos galera tá vendo isso é bem simples do que você ficar pegando no nome assim ó e fazer a mixagem tá bom fazer assim é muito ruim então você vai dar um clique e habilita e desabilita galerinha tá certo então essa daí foi uma dica rápida para o nosso virtual DJ espero que vocês tenham gostado desse vídeo se você gosta desse tipo de conteúdo já sabe deixa aquele like inscreva-se no canal DJ para receber dicas do nosso virtual até o próximo vídeo tchau pessoal